Porque eu sou o que vai, não me apagando Guarda-me em quem eu que Se garar, em louro, em café Eu sou o que vai, que me seja o que vai A minha esperança, que me virou Pois eu toco a ti Mas, eu sou o que, lá perderou Como neve ao soleil, se chorirá Minha amore Prendi com esta mão Se garar, desde por eu, de café